Depois do fechamento das oficinas Pagu, a Cadeia Velha de Santos se tornou sede da Agência Metropolitana da Baixada Santista e do Projeto Guri. Produtores culturais da região são contra e pedem o retorno das oficinas ao local. Uma comissão especial de vereadores foi formada para tratar do assunto. A primeira audiência aconteceu na última sexta-feira. A repórter Bianca Midler tem mais informações. Na audiência já saíram algumas definições e quem vai explicar melhor para a gente é o Francisco Nogueira, que é o vereador, o Chico Setaporte, que preside a comissão especial de vereadores que trata do assunto da Cadeia Velha. Vereador, então o que ficou definido? Bom, a audiência teve uma duração de três horas, teve uma discussão ampla com a sociedade, com a classe artística, com a classe política. E ficou definido dois pontos fundamentais. Primeiro ponto, a comissão de vereadores, juntamente com a comissão de artista, vamos fazer uma visita ao seu prefeito municipal, pedindo apoio para que nós resolvamos esse problema. Primeiramente, ver se a prefeitura tem algum outro espaço para disponibilizar para a GEM, para que ela possa ser locada em outro espaço aqui em Santos. E também apoio do prefeito no sentido de intermediar com o governo do estado de São Paulo para que tenha a manutenção das oficinas pagu. Outra reivindicação e outro prefeito que foi colocado na audiência foi justamente que pudesse fazer uma reunião no estado de São Paulo com o secretário de Cultura e o secretário da Casa Civil, que isso foi encaminhado pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, que também propôs, podendo fazer uma audiência pública, também na Assembleia Legislativa, envolvendo outros deputados, não só os deputados da região, mas deputados também do estado de São Paulo. Só para a gente relembrar, essa é uma reivindicação dos produtores culturais, de todas essas pessoas envolvidas com a cultura, que perderam aqui as oficinas pagu, assim como todas as outras do estado de São Paulo, só sobraram aquelas da capital. E, enfim, é uma reivindicação até porque agora funciona aqui a GEM e o Projeto Guri. Então, os produtores perderiam este espaço, né? Não, positivo. Na realidade, a cadeia velha já é uma referência para a cidade, o centro cultural, não só para a região, a oficina pagu já é uma referência também. E o projeto, como você falou, o Projeto Guri estão transferindo da Zona Noroeste aqui para a cidade, para o centro. Também está criando um transtorno para as mães que têm os filhos que estão na Zona Noroeste. Então, você percebe que é uma reivindicação das mães da Zona Noroeste, que tem que trazer os filhos aqui para o centro da cidade. O próprio movimento cultural, que já tinha aqui como referência, um local que é central para todas as Baixadas Santistas, porque tem aqui o Terminal de Ombro, a rodoviária. É central, é muito mais prático, muito mais fácil para realizar as oficinas pagu. E outras oficinas também são realizadas aqui dentro. Então, eu acho que essa reivindicação é justa. Por conta disso, todos os vereadores de Santos assinaram essa serve e estão junto com a gente nessa luta. Existe alguma previsão para que os trabalhos sejam encerrados? Existe um prazo para a Prefeitura dar uma resposta? Bom, nós tiramos alguns prazos. Tiramos um prazo de quarta-feira, a gente conseguiu falar com o prefeito. Hoje, na sessão de hoje, a gente vai estar falando com o representante do prefeito para poder fazer a intermediação desse agendamento. O secretário da Cultura, o Fabião, também se comprometeu a estar intermediando. E nós tiramos até dez dias para frente uma reunião em São Paulo, agendada pelo deputado estadual, com a Casa Civil ou com o Secretário de Cultura.